Cópia para uma necessidade, esqueci de contar. Isso é arrombamento e invasão. Chame a polícia. Seu velho. Tomando algumas liberdades, não acha, Louise? Você acha? Eu trouxe o seu violino. É, eu vi. Estava na loja de música do Strauss desde que você mandou consertar o sei lá o que ele... Podia ter continuado lá. Ah, não foi nada, não. E quanto lhe deu? Só uns trocados, esquece. Bem, coloca na caderneta. Lindo. Tenho que vender este negócio, Louise. Que estupidez. Ou vendo ou troco por impostos vencidos. Vende o negócio e faz o quê? O que vai fazer, então? Arrumar emprego de infacontador em algum supermercado? Sentar numa fábrica o dia todo? Grampiando um dedo no outro? Você só conhece este negócio aqui, Floyd. A marinha mercante é este negócio. É tudo o que você sabe fazer. Você podia fazer este negócio dar certo novamente. Devia fazer uma tentativa. Sério, Floyd. Eu acho que você devia manter o bar aberto por umas dezesseis horas por dia. É. Das dez da manhã às duas da madrugada. Você resolveu tudo sozinha, né? Eu estive pensando sobre o assunto. Então, por que não fala com o povo lá do Bar Teixaco sobre ficar aberto até tarde? Ou com o George Maroni no bar estéreo? Os dois bares foram assaltados nos últimos quatro meses. Pelo menos eles são bem-sucedidos. Ora, eles estão se dando bem porque os vagabundos lotam qualquer biboca ao menor sinal de tragédia. Tá certo. Suponha que você venda este negócio. O que vai fazer com este velho dinossauro? Louise, este aqui é meu sogro. Vai embrulhar em papel alumínio e colocar lá fora à espera do lixeiro? Eu tenho um profundo respeito por ele. Precisa de um sócio, Floyd. Alguém com cabeça para negócio. Eu não preciso de um sócio. Eu preciso da Dorothy. Dorothy está morta. Como você é gentil, Louise.